Oi amigos, tudo bem com vocês? Estou falando baixo porque estou no aeroporto e dá vergonha ficar falando assim em público Mas hoje é dia... o que é dia de hoje? Dia 30 de dezembro e eu estou indo para Miami Agora são quatro e pouquinho da manhã Porque o meu voo é às seis Então o embarque é às cinco e meia E eu vou com a Ana, que coitada, tá passando ali Tá fazendo a revista na moça dela Tô gravando Estão revistando a bolsa dela Porque às vezes na máquina uma coisa parece que é outra Ou você traz uma comida que você não pode trazer, sabe? E aí eles... enfim, é só tempo de rotina É... Aí agora a gente chegou cedo então para o embarque, né? Porque é sempre bom chegar com antecedência E vamos por aí, sei lá Achar o portão, sentar e tentar dormir Porque eu dormi só uma hora e meia sandante Ai que maravilha, né? Tudo bem, dá para dormir no avião Quer dar oi? Quero mandar um beijo para a minha mãe Como é que foi sua experiência com a segurança? Foi tudo bem? Foi, foi tranquilo Só queria um voo que você tinha de bunda e da bolsa É, só queria um voo Tirar a minha água de lá É, e a meia E aí minha meia Já me lembraram Então a luta da hora, isso era a porta, hein, pessoal Olha, nossa, a luta da hora Ainda vou passar direito Poxa vida, hein Chegamos, pessoal Estou gravando para vocês não ficarem assustados, tá? Mas chegamos O voo atrasou um pouco para sair Mas a gente chegou praticamente no mesmo horário que estava previsto 8h45 da manhã Nós já tomamos café Já viemos para o hostel E agora estamos andando na rua Porque o check-in no hostel é só Que horas? Três Três Mas lá tem almoço Eu vou deixar aqui no box de informações Na descrição O nome do hostel É E aí ele tem O legal dele é que ele tem todas as refeições Ele tem café da manhã, almoço e jantar Então tipo A gente dá para dar uma economizada com isso Porque geralmente não tem, né No hostel E Gente, é igual nos reality shows da vida É igual no reality show Os pessoal estão exercitando na praia Dá um oi, pessoal Oi, Verônica Só de novo, Ana Gente Apenas observem Meu Deus Estamos gravando no hostel Pra almoçar, porque eu não sei se eu falei Mas todas as refeições são inclusas Aqui E aí hoje no almoço tem uma salada É uma saladinha com Alface, atum É como chama aquele negócio Batata, azeite, eu esqueço tudo de mentão É, tá bem gostosa Tá calorzinha aqui hoje Mas eu tô me sentindo na cadeia Porque tá tudo escuro Tá tudo escuro aqui E é tudo de plástico, que nem na cadeia Mas tudo bem Pelo menos é mais higiênico Do que esse daqui Mas enfim, a gente Não sei o que a gente vai fazer agora ou depois Talvez é um rolê Talvez comer mais na rua Porque a gente sustenta com uma saladinha Assim que a gente fit, né Só para o Gliese E eu não sou para o Gliese Bom, não apareceu nunca mais aqui Acho que a última vez que eu gravei foi no almoço Não sei, enfim Agora a gente já jantou no rosto Uma comida da hora Teve um arroz muito parecido com o arroz brasileiro E agora estamos aqui Tá rolando uma cantoria aqui, pessoal Um showzinho particular Não sei por que eu tava andando pra aquele lado Eu quero andar pra esse lado Não, né Desculpa O que? O que? O que? Basta Ei, 안돼 Basta Não sei Basta Bom, né Vamos Eagles Basta Basta Aiと思 Eu não posso dizer, mas eu ainda vou te dizer Eu quero ir mais juntos Você quer ir mais juntos agora Onde? Mais juntos Você quer ir mais juntos Você quer ir mais juntos? Ok, vamos lá Você me deu muito chocas Ai, você é tão cute Ai, eu não estou com dor Mudança de plano Mudança de plano, então vamos ficar no rock Vamos botar todo mundo pra... Eu sei que tá escuro, mas do nada Vim parar na balada, gente O que que tá acontecendo? Quem sou eu? Não tô entendendo E as baladas de putz putz Nem gosto disso, mas sim Era de graça mesmo, sabe? Dizer na balada lá, com umas pessoas que eu nunca vi na vida, mas tá tudo bem, tá tudo certo. Tô viva. Tô atrasada, porque tá todo mundo na praia já, mas tô viva. Então tô vindo agora encontrar o pessoal, se eu achar eles aqui, né, velho? Porque tem muita gente aqui. E eu sou um pouco cega. E graças a Deus, hoje o tempo tá bem melhor do que ontem. Ontem tava frio, tava ventando. Tava sol, mas tava frio e ventando. E a gente tomou muita surra de areia. Porque o vento levantava areia, essa areia aqui é grossa. E aí toma lá, tá apenas uma esfoliação na cara. A gente veio, gente, mudança de planos, quer dizer, nem tinha planos. Os planos foram decididos, não, foram, consistem em já estamos aqui, na verdade, no parque, num show gratuito que vai ter do Pipo, no, como é que chama aqui? Bayfront Park. E aí a gente fez E aí os fogos. E tá ventando, tá meio friozinho aqui. E tá bem lotado. E aliás, um conselho que deram pra gente é tomar muito cuidado aqui, porque, tipo, Miami, geralmente, tem muito assalto, sabe? E principalmente nessa época do ano que tem muito turista e tal. Então, se você vier pra cá, principalmente nessa época do ano, toma cuidado. E eu vou mostrar um pouquinho daqui pra vocês. 5 segundos, Miami, let me hear you scream! Woo! To kick off Pipo's New Year's Revolution, the man himself, Mr. Worldwide, Pipo! Woo! Woo! Everybody take a shot! Relax! Relax! Give me everything you got! Relax! Relax! Everybody take a shot! Relax! 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 Woo! I'm ready to go, Oh, 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 we, oh, we, oh, we, oh, 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 yeah I'm ready to go, Oh, 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 yeah Hey! Oh, we, oh, 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 yeah We, oh, 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 yeah Oh, 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 yeah I'm ready to go, I got a green light I gotta green light, honey And you know what it means That we can do anything Anything that you dream I wanna make a through I wanna make a through I feel screaming I mean, this is what I preach If you know what I mean O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?